Foi aprovado na Câmara dos Deputados a medida provisória que recriou o Bolsa Família. O que é isso? Que medida provisória, que negócio de recriação do Bolsa Família que é esse? A gente sabe que um dos focos da campanha do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva foi a questão social, foi a questão das assistências do Bolsa Família, a volta do Bolsa Família, a manutenção daqueles R$ 600 por mês e também alguns extras. R$ 150 para famílias que têm crianças com idade entre 0 e 6 anos, R$ 50 para famílias que têm gestantes e R$ 50 por filho para famílias que têm crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos. O Lula tinha dois caminhos para fazer valer essas mudanças. Depois, claro, de aprovar a PEC da transição. Foi aprovada ainda no ano passado a PEC da transição que liberou o governo esse ano a estourar o teto de gastos para conseguir dar esses aumentos, o aumento do salário mínimo, para conseguir dar esses aumentos no Bolsa Família e esses extras. Então, o governo Lula já começou a partir do dia 1º de janeiro com essa autorização dada pelo Congresso para estourar o teto de gastos. Mas aí veio o segundo passo. Ele tinha que aprovar e fazer valer como lei essas alterações no então chamado Auxílio Brasil, passando a chamar a Bolsa Família e trazendo essas novidades que eu já contei para vocês. Como eu disse, o Lula tinha dois caminhos. O primeiro caminho era através de um projeto de lei. Ele iria colocar o projeto de lei lá na Câmara e aí os deputados teriam o tempo que quisessem para colocar em pauta, para votar, para ir para o segundo turno, para ir para o Senado, para voltar para o Congresso. E só assim, depois de muito tempo, depois da aprovação, essa lei valer e a gente ver essas alterações dentro do Bolsa Família. E tinha também o caminho mais curto, que foi o caminho que o Lula usou, que foi através de uma medida provisória. Como é que funciona a medida provisória? O presidente decreta ali a medida provisória e ela já começa a valer. Por isso que a partir de março a gente já começou a ter essas novidades dentro do Bolsa Família. A certeza da manutenção dos R$ 600, aqueles R$ 150, os bônus e por aí vai. Só que os deputados tinham até 120 dias para aprovar ou para desaprovar, recusar essa medida provisória. E aí, o que acontece? Os deputados aprovaram. Então, na prática, atualmente, não vai mudar muita coisa, só em um detalhe que eu vou trazer para as pessoas que recebem o BPC. Na prática, não vai mudar muita coisa, porque o que vai acontecer é que aquilo que já havia sido praticado vai continuar acontecendo aqui no Brasil, que é os R$ 150, que é os R$ 600, e aqueles bônus de R$ 50, que devem começar a ser pagos agora a partir do mês de junho. Foi pelo menos o que foi divulgado. Não tem nenhuma atualização sobre isso, os bônus de R$ 50 para gestante, o bônus para crianças e adolescentes. Deve ser a partir de junho agora. Então, o que acontece é que agora está oficial, vai ter aprovação no Senado ainda, que não deve ter nenhum problema para ser aprovado, mas já é oficial. Os brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família não correm o risco de perder esses benefícios e essas conquistas do governo esse ano. Agora, para o BPC, tem uma grande novidade, que foi incluído pelos deputados, no texto da medida provisória, a volta do empréstimo consignado do BPC. Então, você que recebe o benefício de prestação continuada, você tem uma margem para fazer empréstimo de 30%, mais uma margem de 5% para utilizar no cartão de crédito. Diminuiu a margem diante daquela que era praticada no ano passado, mas pelo menos voltou-se a possibilidade de fazer-se o empréstimo consignado do BPC. Você pode me perguntar, e o empréstimo consignado do Bolsa Família? Voltou? Não. Não há nenhuma intenção, pelo menos por enquanto, do governo Lula em voltar com o empréstimo consignado do Bolsa Família. Apenas do BPC. Então, a primeira notícia de hoje é que foi aprovada essa medida provisória que recria o Bolsa Família. Com isso, esses bônus, esse valor de R$ 600,00, continua, e agora de forma mais oficial. Aquelas pessoas que estavam com medo de perder esse benefício podem ficar tranquilos, porque agora vai ser aprovado no Senado, uma vez que foi aprovado no Congresso, não deve ter nenhum mistério para aprovação no Senado.